Era noite em Brasília Que nem o capital inicial Mas eu sou diferente Eu gosto de cachaça em pau Eu gosto de sair do ver a noite de Brasília Trago uma cachaça Uma meia e me conheci Disse, vai lá pela tua brigaça Olha só Lá na Asa Norte Só tinha minha vida forte Lá na Asa Sul Todo mundo tem um cu Então eu fui no lugar feio Não era nosso, era a asa do meio Vai lá e arrasa Agora Brasília tem três asas Fui bebendo, fui bebendo, bebendo E fui ficando sorridente Eu gosto muito da cachaça Eu gosto muito de água tente Então Na festa eu soltei a franca E achei todo mundo bonitinho Pois a cachaça Eu enchei de ver e dava droga E fui bebendo tudo Eu fui bebendo demais Até que o cara Tapou meu gote E disse assim por trás Oh, Renato Russo Eu meto no entrometo Vem aqui no quarto comigo Vem aqui no quarto comigo Tomar um velho barqueiro E fomos para um quarto Que coisa profunda Depois de tanto beber Eu senti uma queima Toda funda Mas era um momento feliz Era um momento decente Eu descobri que cachaça Me dá A navegar vent A navegar vent A navegar vent